E aí galera, beleza? Mais um vídeo do canal e hoje é aqui galera novamente no Battlefield 4, treino pro BF1 Que vai sair no final do ano e eu já fiquei empolgado pra caralho E já sabe né? Vamos jogar pra gente chegar no BF1 detonando Tô com essa arma aqui, M16A4 que eu acho uma arma genial Simplesmente uma arma genial Deixa eu fazer um negócio aqui galera Vou baixar o volume um pouco do jogo, aí pronto Beleza Vamos entrar aqui já, vamos pegar os caras pelas costinhas que é chavoso Beleza Essa aqui é uma arma de rajada galera, só que tipo Se você apertar a rajada dela rápido, ela vira automática ó Olha isso, praticamente automática E ela fica muito OP por causa disso, porque normalmente ela mata numa rajada se acertar os três tiros Então ela ainda é automática, ela fica muito OP Fica realmente muito OP Ah, mas aí eu tomei, o cara de SMG De perto ela não é tão boa De perto Normalmente Se o cara tiver com uma SMG Ele vai ganhar disso aí Mas ela é uma arma muito interessante Mas ela é uma arma muito interessante Olha, tem campeão vindo ali que eu vi ó Cadê? Cadê? Cadê velho? O cara sumiu Tá pô, o cara sumiu mesmo velho Eu tinha visto um cara ali, eu tinha certeza que tinha inimigo ali Só que o champs sumiu Sumiu Então vamos seguir em frente Seguiu em frente Peraí velho, que mapa escuro Ataca, ataca, incendiário, incendiário, incendiário Incendiário pros caras Aí, o cara tá vindo, ele tomou dano, dá incendiário Eu vou matar ele aqui Ah, mentira velho Ô galera, eu dei muito tiro no cara, mano Ele tava de assalto também Na moral, eu dei tiro nele Olha, ele não tomou nenhum, velho Qual foi, mano? Pô, esse cara era meu, mano Esse cara era meu Mesmo se eu não matasse ele Eu tirei vida dele No tiro Sem ser na incendiário No tiro também era pra ter dado hit marker Não deu, não deu Cadê o champs? Vem champs Ah, velho, essa arma de perto não deu, não 99 de assist, velho Ah, não Pô, valeu, teammate Valeu, 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 valeu Eita, porra Eita, porra 4 barra 4, hein Mandar um obrigado pro cara Porque ele tenta me reviver, pelo menos Fico puto quando eu tenho aqueles teammate que Tá na sua frente E não quer te reviver, velho E ele tá de classe médico Tipo eu, tô com classe de médico Tô com a mochila, ó E o cibre lá do eu Só que o cara não vai lá e não te reviva Ele caga pra você Acho puta que os alas disso Revive o cara, mano Ajuda o teammate Ó, eu matei o campeão aqui, beleza Soltar uma mochila aqui pra mim Reviver Pra mim Reviver Ah, sniperzinho Vai tomando seu cão Filha puta Ah, velho 5 barra 5, mano Qual foi? Consigo pegar o streak, não Ai, caralho, mano Vamos lá Vamos treinar, velho Vamos treinar Eu não gosto desse mapa Ele é muito escuro, mano Ainda mais subterrânea Acho que é uma merda isso Olha isso, mano Eu não sei onde eu tô pisando, velho Sai daqui Que o cachorro Eita porra Cadê ele? Ai, ai Ai, ai Onde é o campeão? Tô perdido Matei, caralho Deitar salva muito, mano Caralho, velho 6 barra 7 Nossa, mano Vamos lá, vamos lá Tá na hora de pegar um streakzinho aqui pra Reviver o cadê O frag, né O frag Cadê? Tanto faz É, teammate Beleza Beleza, beleza Só vai, só vai Ah Jailson Jailson Realmente muito forte Cadê o humilhante Ah não, velho Vamos rir pelas costas Não, mano Pelas costas Não, mas não Ah, velho Que que é isso, mano Que que é isso, velho Caralho Caralho Porra, velho Eu tava limpando com essa arma, galera Antes de gravar Eu joguei duas partidas, mano Eu limpei Nas duas Eu matei geral Aí eu falei Pô, é essa arma, velho Olha o sniper Olha o sniper Eu falo Essa arma Tipo, caralho Agora vai Aí eu chego aqui, mano Nessa Dessa merda De gameplay, mano 6,8 Nossa, mano Morri aí, filho da puta Ah, sniper, sniper Ah, velho Como esse cara Matou com essa arma Essa arma tem um puta recoil, mano Ela tem um puta recoil, mano E o cara me matou de longe Assim, é Também que eu tava com pouca vida Mas Foda-se, velho Tô puto Estou ofendido Estou triste É isso mesmo Eu vou tentar virar esse KD Porque vai ficar épico no vídeo Porque eu tô uma merda E virar o KD Ah, não Chupa, otário Noob Vai dar facada de frente Seu burro Esses caras são muito burros, velho De dar facada no frente a frente Porque quando você dá facada Da facada no frente a frente Você dá opção pro cara revidar Olha, de novo Nossa, vai, velho Essa arma é muito forte Porque assim, galera Não sei se vocês sabem Mas quando você dá facada no inimigo Pelas costas Não dá pra ele revidar Agora, quando o inimigo vai dar uma facada no C de frente Aparece uma opção que é o R3 Que se você apertar Bem no momento Vai aparecer o R3 na tela Rapidão Se você apertar o R3 no momento que aparecer Você devolve a facada e mata o cara Igual eu fiz agora Por isso que eu falo Dar facada de frente é fria, mano Você vai acabar morrendo Na maioria das vezes Só se o cara cagar E errar o R3 Mas vamos lá Reparei o KD já 10 barra 10 O famoso O famoso 10 barra 10 Só vai, só vai Peguei um pequeno Não foi nem um streak Eu não sei nem se pode chamar de streak E 3 kills Mas sei lá Eu consegui recuperar Eu acabei com 3 kills ali Então tá valendo E o inimigo Meu teammate morreu aqui O inimigo aqui O cara aqui Cadê você, safadão? Morreu Deixa eu rever o campeão aqui E tacar um bagulho pra ele Otário Ah, valeu Valeu, valeu, teammate Valeu, teammate É nóis, é nóis É nóis, é nóis É nóis, é nóis É nóis, teammate Eu gosto de ajudar os teammates também Porque depois eles te ajudam Isso é bom Ajado, ajado, ajado Ah, tá camperando De MX-4, velho Mentira que ele tava naquele cantinho De MX-4, mano Se você for camperar Pega uma LMG ou uma Sniper Teu merda Nossa, ele não sabe jogar, mano Puta que pariu Puta que pariu Toma aí, teammate Eita Vai reto, vai reto Ganhei uma insígnia de kit médico É uma da hora É uma da hora reviver os teammates No Battlefield Cadê o cara? Beleza, matou, matou Ah, velho, de novo Esse cara me matou, mano O cara da EC, mano Eu só tô usando a EC, mano Só tô usando a porra da EC Deixa eu fazer uma pequena mudança aqui, galera Uma pequena mudança Vou voltar pra A BPA não Empunhadora ergométrica Eu gosto dela, mano Não vou colocar mira laser Não vou colocar nada Vai assim, mano 12 barra 12, ô Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vamos ficar 13 barra 12 Vamos ficar positivo Tô neutro, tô neutro Cadê? Tem um sniper aqui, velho Vou tentar pegar o sniper Olha, ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui Cadê? Cadê o campeão? Cadê o campeão? Cadê o campeão? Lá no final, lá no final Ah, ele tá sniper Tomei hit marker Tá com o kit médico, tá acabando Chupa o TAAA Ah, mentira, mano Eita, porra Acho que eu fiquei positivo, hein, viado Será? 13 barra 13, galera É 13 mesmo Então o vídeo foi esse, galera Não esquece de deixar seu like Se inscrever, né Eu ainda tô treinando no Battlefield Então vocês podem ver que eu não tô lá Essas coisas 13 barra 13 Não é nada demais Mas o vídeo foi esse Valeu E fui Tchau, tchau, tchau